Música Eu jogo tudo, ele pega e joga fora Minha ambição e todo o meu futuro Eu falo sério, ele fala que me adora Da boca, do amor e tem aqui a maçã Música Eu fico sem saber o que dizer na hora Enquanto ele chora e ri da situação Que demora o fio ali na mesma hora Que desculpido a fio até demora Eu acho que ele ri na mara Ele acha que só há dimensão E quando eu digo que vou para Que desculpido a fio até demora Eu acho que ele ri na hora Eu amo tudo, eu amo a pele e joga fora Minha ambição e todo o meu futuro Quando eu digo que vou para o céu Ele vai me adora Na minha ambição e todo o meu futuro E grande a gente Eu acho que ele ri na mara Eu acho que ele ri na mara Eu acho que ele ri na mara Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.